Boa noite, está começando o Jornal da Criança, e o meu nome é Shirley, prazer em conhecer vocês. Vamos para as notícias de hoje. Novos vídeos da turma da Bacaraca, no canal deles. O link está na descrição, corre lá. As notícias da Amanda no mundo infantil, as estampas floridas estão presentes, e é a nova tendência para 2020. Notícias sobre a alimentação saudável, ou a alimentação saudável para crescermos, comer muitas frutas e legumes. Gente, esse foi o Jornal de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Boa noite, tchau tchau.